De volta já aqui com o Benhacinho, olha só pessoal, agora aqui o Marcel está acontecendo um festival do hambúrguer, pois é, quem vai trazer informações ao vivo pra gente é Fernando Palmeira e o repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia pessoal, vocês estão passando bem aí, hein Fernando? Ok Mara, um abraço, bom dia pra você Mara, pra todos que nos assistem, é isso mesmo, bem assim, dia do hambúrguer comemorado no último dia 28, é um alimento prático criado aí pelos americanos e que está espraiado por todo mundo e aqui em Maceió ganha relevo, mesmo sendo comemorado dia 28, mas hoje aqui na Unidassal, no Farol, nós temos esse grande festival do hambúrguer, é o dia do hambúrguer comemorado hoje e para trazer maiores detalhes sobre esse curso de gastronomia Unidassal, estou aqui com a coordenadora que é a Bárbara Moraes e nos fala sobre esse momento tão importante dessa simples, prática alimentação, mas que ganhou o mundo está aqui no Brasil como uma comida, como alimentação utilizada o tempo todo por todos nós brasileiros e alagoanos, não é Bárbara? Exatamente, é um alimento muito conhecido, né, que os jovens gostam muito e pegamos essa data comemorativa para que os alunos pudessem colocar em prática alguns conhecimentos que eles adquiriram agora no primeiro período, né, são todos alunos do primeiro período e eles uniram os conhecimentos das disciplinas de habilidades básicas, bioquímica dos alimentos, microbiologia, gestão de cardápios e estão fazendo como parte das suas avaliações, né, então aqui no curso a gente sempre tem atividades práticas onde os alunos podem exercitar os conteúdos, fazer, né, organizações onde eles coloquem em prática várias habilidades que vão ajudá-los como futuros empreendedores. Na programação, o que é que consta, o que é que esses jovens estudantes, acadêmicos de gastronomia estão preparando para essa comemoração hoje no dia do hambúrguer aqui na Unasal Farol? Então, nós teremos o festival de hambúrguer agora no horário da manhã às dez e meia e no horário da noite às oito e meia, né, eles farão hambúrguer com diversos sabores, né, incluindo bebidas alcoólicas, frutas, vegetais fermentados, queijo, teremos opções vegetarianas, né, à noite, então todo o público pode comparecer, né, e prestigiar os nossos alunos. O festival vai acontecer na Unasal Farol, que fica na rua José de Alencar, número 511, e os alunos vão fazer a venda desses hambúrgueres, né, então o valor varia aí entre oito e dez reais. Eles mesmos fizeram uma organização de precificação junto com os professores e estão colocando em prática aí, na realidade, né, todos esses aprendizados do curso. É um evento importante e foi muito bem pensado para estimular os estudantes do curso a prática da profissão, bem como também propiciar aí ao público em geral o acesso a essas guloseimas, a esse tipo de alimentação e despertar naqueles que têm vocação para a gastronomia, vir até aqui conhecer de perto a Unasal e essas maravilhas que é um dos ramos de trabalho que muito rende, dá muita fama, inclusive internacional. Nos fale um pouco como é, estamos distribuídos na grade curricular do curso de gastronomia, onde entra o hambúrguer, e eu também tocava aqui no assunto com você sobre o hambúrguer diet, vegano, isso também consta de toda essa grade curricular? Sim, os alunos são do primeiro período, né, e desde o primeiro período eles têm atividades práticas e eles vêm, cozinha das Américas, cozinha asiática, gastronomia hospitalar, gestão de cozinha, gestão de empreendimentos, né, empreendedorismo. Então, essa atividade, ela reúne todos esses conhecimentos e faz com que eles consigam colocar em prática, né, todos os aprendizados e todas as atividades que os professores fomentam aqui no curso. Bárbara, para participar desse mega evento, o dia do hambúrguer, o que é que é preciso para aqueles que nos assistem, que querem, estão aí com a boca cheia d'água, querendo vir participar também? É só comparecer, né, agora, pela manhã, a partir das 10h30, à noite, a partir das 8h30, vem aqui para a Uninassal e os alunos vão estar esperando vocês com todas essas delícias. As delícias da culinária, a gastronomia presente, científica e tecnicamente, esse momento importante, que é o dia do hambúrguer, hoje, nessa programação especial para você, vocacionado para a gastronomia, para você que também é afeito aos sabores dessa alimentação originariamente americana e que traz conteúdos também da comida dos árabes, que temos aí, como o Chico está mostrando, olha só, o recheio do hambúrguer, que todos nós conhecemos, além, claro, de outros itens de criatividade colocado aí à disposição. Estou observando também ali frutas, como abacaxi e outros. Então, o hambúrguer, hoje, criativamente, e diante de uma turma que estuda gastronomia, claro que a criatividade aflora. E o convite da Uninassal para você, que quer vir também participar, aproveite, hoje tem o dia inteiro aqui, não precisa sequer de convite. Basta vir aqui e dizer que veio prestigiar e participar desse dia do hambúrguer aqui na Uninassal, de onde falou o Fernando Palmeira para a TV Mais da organização Aradon de Mello, canal 525, net, claro, estou aqui com a boca cheia da água também. Mara, o Breninho é responsável pela encomenda do Lino e do Viderlã, e sua, e da nossa equipe da Paulânia. Então, com o nosso abraço, o abraço do Breninho, de todos e de todos que fazem a Uninassal, também esse curso importante de gastronomia, Fernando Palmeira, dentro do Bem Assim, com as imagens do Chico Nogueira, a gente segue com você, Mara Almeida. Fernando, minha gente, não tem jeito não, então traga a nossa encomenda, viu? Não é só você não, que tem que passar bem, a gente também, viu? Também tem que passar bem hoje, aproveitar aí esse festival do hambúrguer. Parabéns a toda a equipe da Uninassal por essa iniciativa, com certeza vai ser muito legal, muito bacana. Então, já, já, a partir de 10h30, em dois minutos. Tá, vamos dar continuidade ao nosso programa agora aqui no estúdio, pessoal. O seguinte, empreendedorismo feminino, né, ele tem se destacado aí nos últimos anos. Dados, né, da Global e, peraí, calma, entre... É o nome aí, tá, de uma pesquisa. A principal pesquisa sobre empreendedorismo no mundo, realizada em parceria com o Sebrae, revelou que mais de 55% das novas empresas criadas no período da pandemia foram abertas por mulheres. Pois é, a Associação Comercial Empresarial Miguelense, a ASEM, entendeu isso e vem desenvolvendo ações para apoiar este mercado no município. Para a gente entender um pouquinho mais, né, do trabalho que eles estão desenvolvendo lá, a gente vai conversar agora com a presidente da ASEM, a Alessandra Rocha. Seja muito bem-vinda, parabéns aí pelo seu trabalho desde já. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Realmente, a Associação Empresarial Miguelense, lá em São Miguel dos Campos, vem realizando um trabalho belíssimo. A gente já tem toda uma programação, até maio de 2023. Sim. A gente já está com o esquema montado, temos oficinas, treinamento, palestras, cursos, voltado para o comércio, para o público em geral. E temos algumas demandas específicas para o público feminino. Sim. Porque a aceitação das mulheres tem sido muito grande, as mulheres têm sido muito participativas lá no comércio. Mulheres de todos os segmentos, de maquiagem, de beleza, de vestuário, de setores de evento, tudo em geral, tem buscado muito a associação. E a associação tem abrido essas portas e acolhido esse público. E a gente tem feito um trabalho muito especial lá. O comércio hoje está vivendo um momento muito especial lá em São Miguel dos Campos. Pois é, a maioria das mulheres foi quem abriu negócios durante a pandemia. Inclusive, você é a primeira mulher a presidir a CEM, né? Como é que é isso, hein? Para você, assim, como mulher, está elevando. Antes de eu só ter falado, viu? Só para vocês terem noção do poder da Alessandra, gente, quando ela assumiu, a CEM tinha 45 empresas associadas. Hoje, são mais de 150 empresas, ou seja, você mais do que triplicou o número. E cerca de 80 dessas empresas, mais da metade, são lideradas por mulheres. Isso mesmo. É muito significativo, né? Isso, muito. Eu já fazia parte do quadro de diretores. Sim. Aí, quando surgiu a eleição, foi unânime, todos os diretores apresentaram o meu nome para assumir a presidência. No momento, fiquei meio receiosa, muita responsabilidade. Sempre bate, né? Aquela ruxa, aquele medo. É, aquela ansiedade, se aceitava, se não aceitava. Depois, eu percebi que eu poderia fazer algo muito bom pelo município. Eu gosto do empreendedorismo. A gente, mulheres, falam que a gente é muito rivais umas das outras, mas isso, felizmente, lá em São Miguel não tem. Então, a gente se deu as mãos, eu aceitei, todo mundo me incentivou bastante. E eu assumi a associação no dia 18 de fevereiro. Como tem aí os dados, tinha 65 associadas, já tem mais de 150. Então, mais que triplicou nesse período de quatro meses. E eu fico muito feliz, fico muito honrada. Em ter essa aprovação. E a gente vem desenvolvendo. E isso me dá muito gás, quando eu vejo esses resultados positivos. Isso me dá um gás para continuar e fazer ainda mais. Pelo município, pelo empreendedorismo e, em especial, pelas mulheres. Onde eu ando, eu vou no supermercado, eu vou na academia. E tem mulheres que vendem bolo, que fazem flau, que têm o empreendedorismo na natureza delas. E elas me pedem ajuda. Alessandra, me ajuda a crescer, me ajuda a fomentar o meu comércio. E eu fico muito feliz. E a gente tem núcleos separados. A gente tem grupos que têm setor de beleza, setor de evento, setor de vestuário. E eu vou incluindo essas mulheres nos núcleos para fortalecer ela, para dar aquele gás, dar aquele incentivo. E a movimentação lá no comércio tem sido muito boa. Muito bem. A gente não pode deixar de falar que, nos últimos dias, infelizmente, o município, o São Miguel dos Campos, foi devastado uma parte do município por conta das chuvas e das enchentes, que atingiu muitos moradores e também empresários. Como é que estão sendo feitas? Quais são as ações que estão sendo feitas para retomar aquilo que foi perdido por esses empresários? Inclusive você, né? Alessandra, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Alessandra, ela falou do próprio caso dela, né? Você também é empresária e também teve uma perda, né? Isso. A perda foi, assim, devastadora. O município viveu um momento muito triste. Tem vivido ainda, a gente está em fase ainda de reconstrução lá no nosso município. Foram mais de 3 mil casas atingidas, incluindo o nosso comércio. Sim. A minha ótica foi uma das lojas mais atingidas. Foi durante a madrugada. A Equatorial teve até que cortar a energia, porque a água subiu no nível que chegava até nas tomadas. A gente só conseguiu tirar as mercadorias. A mobília a gente perdeu todas, mas a gente está nessa fase de reconstrução. O poder público, junto da associação, tem se alinhado para que a gente possa restituir o mais rápido possível as famílias e o comércio. Muito bem. E quais são as ações, né, agora que você tem desenvolvido, que a associação tem desenvolvido, né, para fomentar o empreendedorismo lá no município, principalmente o empreendedorismo feminino? Bom, a gente tem toda essa programação, como eu já falei, e de acordo com o que vai acontecendo no nosso município, a gente vai encaixando outras demandas. Como, por exemplo, lá em São Miguel ia ter o São João. Infelizmente, devido às fortes chuvas, foi cancelado. Então, a gente percebeu que ia ter um aumento de vendas no comércio. Então, para isso, a gente pensou em trazer técnicas de vendas para fomentar. Então, todo o empresarial ficou muito feliz com essa demanda. Se inscreveu, tanto o empresário como toda a sua equipe. A gente pensou, depois das fortes chuvas, pensou em cancelar. Mas como é um tema muito importante, não só para os períodos... Para esse período, é. É, mas como todo ano. Aí a gente fez, foi segunda e terça-feira, foi dividido em dois dias. Foi com coffee break, foi maravilhoso. Todo mundo gostou, todo mundo aprovou. Então, assim, a gente tem toda uma programação, mas a gente vem com o que vai acontecendo no município, a gente vai percebendo e vai entendendo as demandas e vai encaixando. A gente tem um laço muito estreito com o SEBRAE. O SEBRAE vem nos apoiando fortemente, tanto no segmento empresarial geral, que é masculino e feminino, como só o público feminino, né? Que é o SEBRAE delas, que apoia muito a gente. Aí tem pessoas que dizem assim, a associação só faz evento para mulheres. A associação não faz evento para mulheres, faz evento para o público em geral. sendo que as mulheres, elas são a maioria. Sim. Quando a gente vai fazer um curso, uma oficina, a gente não tem tempo nem de procurar ofertar, porque quando a gente coloca nos grupos, todo mundo pega que fica a briga de vaga. Já esgotou a vaga. Fica a fila de espera. Mas na sua maioria, 80%, 90% são mulheres. Os homens são mais tímidos, são mais receiosos. Mas a gente também faz esse chamamento para o público masculino, que os homens se aproximem, que os homens entendam o que está acontecendo na associação. Porque, felizmente, não dá tempo a gente nem divulgar. Sim. Quando a gente coloca nos nossos grupos, aí se esgota, fica a fila de espera. A gente tenta com o SEBRAE conseguir mais vagas, mas a gente tem um limite. É um trabalho muito bom, né? Que está sendo desenvolvido lá em São Miguel. Quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar, como é que pode fazer? Tem rede social, tem site? Fique à vontade aí para passar as contas. Isso, tem o Instagram da ASEM, que é arroba ASEM. ASEM, A-C-E-M. Isso, ASEM, que é a Associação Comercial de São Miguel dos Campos, que fica no centro da cidade. Ela é bem pertinho. E a gente tem também o telefone, que é 3271-2161. Muito bem. Então, quem quiser saber mais, é só entrar em contato. Obrigada pela sua participação aqui, Alessandra. Adorei, né? Conhecer um pouquinho mais sobre a ASEM, as ações que estão sendo desenvolvidas, mesmo com tudo isso que aconteceu devido às chuvas, que é muito triste. Mas a gente também deseja muita força aí para vocês se reerguerem. Vocês vão conseguir, tá? Obrigada. Bom dia. Obrigada a você. Parabéns. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Intervalo Rapidex, só para a gente ajeitar aqui as coisas, que para a gente fechar o programa, tem dicas, sim, para o Dia dos Namorados. Presentes eróticos. Vamos lá. Já já estou aqui de volta. Tchau. 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 Tchau.